Sejam bem-vindos à grande final do campeonato, aliás, do torneio de vigilantes da grande vitória. Está aí, portanto, a presença do presidente do sindicato, Serafim Gerson Camilo, as equipes se confraternizando para a grande final do primeiro torneio do sindicato de vigilantes da grande vitória. Domina ali o jaqueta número 10, o Vitor. Autorizada. A cobrança, a defesa do goleirão Marcelo. Fabrício chuta, a bola passa perto. Olha aí a chegada da equipe do SVA, o chute para fora. Agora o Gilmar, o chute e faturou. Gol da equipe do plantão, jaqueta número 7, aliás, número 5, Gilmar. Vamos então ao show-out, Herminho. Definido, Herminho no bateu e defendeu o goleiro. De volta e ao vivo para todo o Brasil. É a final do sindicato de vigilantes da grande vitória. O Sindic segue GV. E saiu, né, Gustavo? Olha o gol. Gol! Herminho! E faturou para a equipe do SVA. Passa ali a bola. O chute e o gol! Gol! Rodolfo vira o jogo! Olha o suor na cobrança. O chute e a defesa do goleiro Arthur. Olha aí a chegada e o gol! Gol! Da equipe do SVA, aliás, da plantão. Com o Igor Alves. Igor Alves, essa fera marcando o gol do empate. Que trabalha em prol do seu filiado. Olha o gol! Gol! Laço! Gilmar, jaqueta número 5, o capitão faturou, faturou. Olha o chute e o gol! Gol! É! Da equipe do SVA! Final de jogo, vamos para o chute. Wellington, foi um bom jogo, né? 3x3. É, um jogo disputado, a gente já sabia. Vai começar o chute. Duas equipes muito qualificadas, com jogadores diferenciados, entendeu? A gente já esperava um bom jogo. E, né, as duas equipes estão de parabéns. Agora vamos ver a decisão no churalde, né? Para ver quem vai ser o campeão do torneio dos vigilantes. Suel na cobrança, jaqueta número 11. Vai autorizar. Autorizado. Suel. Arthur. Suel. Defendeu o Arthur! Bom goleiro. Operou até o último minuto. Até o último segundo. Sete, Igor Alves. O que você aposta? Igor já fez um gol de churalde. Autorizado. Igor Alves. Igor e Marcelo. Chute na trave! Por destaque, depois o Fabrício foi expulso e resolveu o jogo para a SVA. Autorizado. O Hermes e o Arthur. Que golaço! Que golaço, hein, Gustavo? Fora do estado. Muita calma ele tem, hein? Olha lá. Foi tranquilo, uma batida. Ele e o Marcelo, ó. Golaço. É o que você falou, muita calma, né? Muita calma. Decidiu, vai para agora também. Autorizado. Ele e o Arthur. Ele e o Arthur. Defendeu, Arthur! Ficando no futebol carioca. Vamos ver. Já vai ele, hein? Ele e o Marcelo. Defendeu. Fez gol durante o jogo. Tem torcida organizada lá fora. Logo é a Fedora. Vamos lá, Fedora. Que golaço! Série D pela Desportiva. Jogador rodado. É agora. Gilmar e... Perdeu o Gilmar. Acabou! Acabou! SVA campeão! Tá aí, então, o título da SVA. Gustavo, eu acho que foi uma grande final, né? Uma final emocionante. Laporte. Melhor impossível. Decidido no churralte. Decisão que envolveu todo mundo. Agora a festa da equipe da SVA. Vamos fazer a festa com a torcida. Tô ao lado do Dessaque da partida. Marcelo, merecido, né, Marcelo? Muita suor. Sim, sim. Nossa equipe vem trabalhando desde o início da competição, conforme vocês têm acompanhado. Hoje foi um grande jogo. Graças a Deus, pude ser feliz em poder contribuir com a equipe. Sangue frio ou técnica? Técnica. Aguardando o tempo todo e esperando eles definirem. Parabéns. Valeu, obrigado. Você, Gustavo. Estamos aqui com o Herminho. Herminho, que depois da expulsão do Fabrício, decidiu o jogo para a SVA. Era o vice-arteiro da equipe. Fez o gol. De muita calma. Dois anos, nosso time batendo na trave. Hoje nós lutamos. Jogo difícil da plantão. Tinha um dos caras bom. Mas graças a Deus saímos com a vitória. Esse tiro está mais que merecido. A gente mereceu esse título. Parabéns. Até o ano que vem. Que o time de vocês continue unido. Um abraço. Valeu, parabéns. Jogador profissional. E hoje, né, Arthur? Infelizmente não deu, mas você fez uma bela partida. Sim, fui bem, graças a Deus. Mas a gente esperava o título. Infelizmente não veio. Mas ano que vem a gente vai vir forte de novo. Se Deus quiser, o título vem. Você já foi profissional? Sim, já fui profissional. Hoje sou vigilante. Quais clubes? O último clube profissional que eu trabalhei foi a Desportiva. Se tiver proposta para votar profissional, volta? Depende da proposta. Mas hoje em dia eu estou focado em outras coisas, né? E estou feliz com isso também. Obrigado aí, garoto. Eu que agradeço. As duas equipes estão de parabéns. Chegar nessa final foi emocionante. Esse jogo 3x3. Mas vem batendo na trave já há dois anos. O ano passado saímos na semifinal invicto. Mas esse ano, com a união do grupo, com toda a força, a gente mais ou menos sabia que a gente ia ser campeão. E eu fico muito grato ao sindicato, ao presidente Serafim, e a Band dando esse apoio para a gente, e toda a equipe. A união dessa equipe foi que fez a diferença. A união desse grupo. E todos estão de parabéns. A outra equipe também. É uma grande festa, entendeu? As duas equipes estão de parabéns. Entendeu? A SVA, entendeu? Foi campeão esse ano. O ano passado, né? No campeonato foi a Plantão. Então, estão de parabéns as duas equipes. No sol quente desse, numa lua dessa. E o pessoal, entendeu? São guerreiros. É por isso que, graças a Deus, mas no final deu tudo certo, bacana. E espero que o próximo ano, de novo, a equipe aí se prepara para continuar. Aproveita aqui as milhares de pessoas que acompanharam por todo o Brasil. Esse grande trabalho do sindicato da Grande Vitória, o Sindiceg GV. Aproveita e agradece a quem acompanhou e teve muitas manifestações, muitas mensagens. Então, primeiramente eu quero agradecer a Band, entendeu? O Laporte, que sempre estava com a gente, dando esse apoio. Agradecer, entendeu? As pessoas que acompanharam, entendeu? Aqueles que participaram conosco. Aqueles que participaram, a torcida, entendeu? Todo mundo, né? Todo mundo depois, no final, todo mundo ao fórum, mas acabou ficando tudo bem. E agradecer, entendeu? Todos aqueles que vêm acompanhando hoje, no plano domingo, entendeu? A nossa, ao vivo aí, para o Brasil inteiro. Fabrício, dois anos de arteiro seguido. Final foi difícil para vocês, decidido um short-out. O time perdeu você ali. Você ficou na roda ali, passou uma tranquilidade para todo mundo. Ano que vem fica no SVA, tem proposta. Como é que fica o jogador caro? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Serafim, o Hélito, principalmente por esse evento maravilhoso que proporciona para nós, trabalhadores e pais de família, de poder fazer a união, não só da nossa empresa, como com todas as empresas. Agradecer aos repórteres que estão de parabéns, vocês, a arbitragem. E agora, poder comemorar antes da artilharia, gostaria de agradecer a minha equipe, que mesmo com a minha perda por consequência do jogo, conseguimos ser campeão, que desde o ano passado está engasgado na nossa garganta. E fico muito feliz por ter sido artilheiro ano passado e artilheira-se de novo. Queria dedicar esse título à família SVA e à minha esposa maravilhosa que eu tenho, Araceli. Tamo junto. Vamos encerrando a participação, ao vivo, né? Para todo o Brasil. Uma coisa inédita para o sindicato, inédita para o futebol amador. E a gente fica por aqui. Obrigado, Gustavo, pela sua participação. Porto, obrigado a você pelo convite. Próximos convites, tamo junto. Se tiver convite, né? Tamo junto de novo. Aproveita e dá também aí a consideração final do Fabrício. Agora a festa deles, Porto. Fecha a festa para eles. Fecha a festa para eles. Fecha a festa para eles.